Olha só pessoal, se eu tenho um risco retorno de 1 para 1, ou seja, quando eu ganho, eu ganho 1 e quando eu perco, eu perco 1, qual que seria a minha taxa para empatar? Ou seja, eu teria que acertar 50% das vezes para ficar no empate, concorda? Ok, tudo certo. Então o nosso edge, ou seja, a nossa vantagem no mercado, ela sempre beira entre os 4 até no máximo uns 12%. Ou seja, se você ficar com um edge, essa pequena vantagem entre 4% e 12%, você será um trader super lucrativo. Por que um edge acima de 4%? Porque você tem que considerar as taxas do mercado, como spread, swap, taxas de saque, entre outras. Ou seja, se você acertar, por exemplo, 50% das vezes no empate, na verdade, você perde um pouquinho, porque você tem que acertar um pouquinho acima. Então um edge de 4% você já compensa as taxas e ainda fica no lucro. Então até uns 12% você consegue ter um edge muito bom. Acima disso é praticamente inatingível. Veja só, com edge de 4% e 12%, nesse caso você acertaria no risco retorno 1 para 1, entre 52% até mais ou menos 56%. Porque veja, esse 56% aqui, que representaria 6% acima de 50% é o 12%. Sabe aquele meme da Dilma que ela fala 3% de 30% que é um meme? É exatamente isso. Ou seja, os 6 pontos ali no caso, 56% de acerto, ele representa um edge de 12%. Se você tem um edge, por exemplo, no futuro, você olhar o teu histórico e você viu que acertou, por exemplo, no 1 para 1, 55% das vezes, você já é um trader excelente. Acima de 56%, por exemplo, 1 para 1, acertar 60% das vezes, isso já beira o absurdo. E muitos traders famosos por aí estão pregando esse negócio. Se nós temos o risco de 1 e o retorno de 2, acertando 33% das vezes é o nosso empate. Ou seja, 33,333% das vezes seria o equivalente a 1 para 1 acertar 50%. Ou seja, ali é o nosso nível 0 a 0 de empate, certo? Acertando 33,33%, arriscando 1 para ganhar 2. Então, levando em consideração o nosso edge de 4 a 12%, nesse risco retorno, você teria que acertar entre 34,666% até 37,332%. Ou seja, arriscando 1 para ganhar 2, você não vai acertar 40%, porque 37,332 já é o teu edge de 12%, que eu já considero praticamente inatingível já esse valor, porém, ainda é possível até ali. Se não tem um risco de 1 para o retorno de 3, se eu acertar 25% das vezes, eu fico no empate. Então, um edge entre 4 e 12% seria eu acertar entre 26, aqui eu esqueci de colocar a porcentagem, mas é entre 26% até 28%. Ou seja, se eu ficar nessa faixa aí, com esse risco retorno, eu já serei um trader super consistente e lucrativo. E aqui, no risco de 2 com o retorno de 1, eu teria que acertar 66,666%, seria o empate. Então, novamente, o nosso edge de 4 a 12% seria eu acertar entre 69,332% até 74,665%. Ou seja, você está entendendo que esse edge de 4 e 12% você consegue calcular. Como é que chega nesse edge aí, né? Por exemplo, assim, se eu sei que no risco de 2, o retorno de 1, o nosso empate é 66,666%, então, você pega ali, 66,666 mais 12%, que daí você vai chegar nesse número aqui, 74,665. Está vendo? E daí tem uns quebradinhos ali e tal, mas eu só botei no máximo 3 casas decimais. Então, continuando aqui, né? Lembrando que o risco retorno, ele varia muito. Aqui eu só estou dando alguns exemplos. Então, se você tem aqui um risco de 3 e um retorno de 1, 75% seria o seu nível 0 a 0 de empate. Então, levando no nosso edge de 4 a 12%, você teria que acertar entre 74 a 78 até 84%. Ou seja, acima disso aqui. Lembrando, pessoal, que olha só, todo esse edge aqui, essa última aqui, é o edge de 12%. Ou seja, acima disso aqui, já beira o absurdo. É muito difícil você já chegar nesse nível de 12%.